King Coal 2023, é um documentário de Elaine McEmilion Sheldon que explora o impacto da indústria do carvão no povo de Apalachia. O filme segue um grupo de mineiros e suas famílias enquanto lutam para ganhar a vida em uma região que foi dezimada pelo declínio do carvão. O filme de Sheldon é um retrato poderoso e comovente de uma comunidade em crise. Ela captura a beleza dos Apalaches, mas também a pobreza e o desespero causados pela indústria do carvão. O filme é recheado de personagens memoráveis, desde os próprios garimpeiros até os ativistas que lutam para salvar a região. King Coal é mais do que apenas um documentário sobre a indústria do carvão. É também uma meditação sobre a natureza do trabalho, a importância da comunidade e o poder da esperança. O filme de Sheldon é imperdível para quem quer entender os desafios que os Apalaches enfrentam hoje. Aqui estão algumas das críticas de King Coal. Um retrato poderoso e comovente de uma comunidade em crise. IndieWire. Um filme bonito e importante que merece ser visto por um grande público. O repórter de Hollywood. Imperdível para quem quer entender os desafios que os Apalaches enfrentam hoje. O jornal New York Times. King Coal é um filme aclamado pela crítica e elogiado por sua poderosa narrativa, bela cinematografia e mensagem importante. É imperdível para quem quer aprender mais sobre a indústria do carvão e seu impacto nos Apalaches.